Bom pessoal, nesse vídeo eu mostro pra vocês como saber o código postal do PicPay. Se você tá abrindo sua conta ou tá solicitando cartão, você precisa colocar uma combinação numérica que vai ajudar o Correios a identificar o local que você mora, a sua residência. O código postal também é conhecido como CEP. Como é que você faz pra localizar o da sua rua? Eu vou mostrar aqui e vamos lá pro passo a passo. Eu vou mostrar pelo computador, você pode fazer pelo celular. Então aqui no Google, você vai simplesmente digitar CEP Correios, coloca pra pesquisar. O primeiro endereço que vai aparecer é da busca de CEP do Correios. Você pode clicar nessa opção e clicando você vai ser redirecionado. E aqui basicamente você vai digitar o nome da sua rua, tá? Pra você encontrar seu CEP. Eu não vou colocar o nome de uma rua específica, eu vou colocar aqui o nome de uma cidade. Você também pode colocar da cidade, mas aí vão vir muitas opções. É melhor você ser mais específico. Eu vou colocar aqui, Salvador. Aqui você pode deixar todos e clicar em buscar. Clica. Clicando automaticamente você vai ser redirecionado. E aqui no finalzinho você vai ver o CEP, que é o código de endereçamento postal. Então é essa combinação numérica aqui que você vai colocar lá no PicPay, tá bom? Então se sua rua fosse essa aqui, rua Antônio Salvador, Salvador, você colocaria esse CEP aqui. Então com esse CEP o Correio vai conseguir entregar a correspondência do PicPay, no caso o cartão, enfim. Então basicamente é isso. Se você tá criando sua conta, você precisa colocar seu CEP. Espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também. Se inscreve no canal.